Não se emociona que eu já tô sem tempo Veja o lance pra ficar na cozinha Eu sou rainha, por aqui faz tempo E hoje nessa cela eu vou cascar no seu céu Não se emociona que eu tô sem tempo Pra mim mais ver a mão Se achar que eu tô tentando Achei que eu sou um renom E eu creio o meu que é Achei o mundo saber Eu tô de trás depois E pra me alcançar Achei que eu sou uma delícia E na noite da mãe Espresso do que eu te vou dar Achei que eu sou uma mentira Ainda a sua vida Se eu descer o meu que é Se eu quero dar Alô, só me enxame Pode ser um Carro, me apresenta Se eu quero dar Alô, só me enxame Pode ser um Não se emociona que eu já tô sem tempo Como eu já te disse Eu sou melhor sozinha Eu sinto muita coisa de momento Não se emociona que eu sou uma mentira Com a mão da sua vida Se eu quero dar Se eu quero dar Se eu quero dar Se eu quero dar Alô, só me enxame Pode ser um Carro, me apresenta Se eu quero dar Alô, só me enxame Pode ser um Carro, me apresenta